Música Sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Estou montando um madeiramento aqui com 6 águas Nesse caso a gente está usando a inclinação de 40% E no vídeo de hoje eu queria trazer para vocês algumas informações sobre contra a flecha Porque num vídeo que eu postei recentemente sobre tesoura de madeira Onde eu mostrei como que a gente monta uma tesoura de madeira Surgiu diversas dúvidas sobre o contra a flecha O pessoal está questionando que o ponta leite está descansando o peso no arrochante No caso aqui, essa é uma madeira de eucalipto Inclusive ela foi serrada na motosserra, por isso que ela tem essas imperfeições Aqui o pessoal questionou que eu tenha que ter uma folga entre o ponta leite e o arrochante Quando na verdade o contra a flecha vai puxar o arrochante para cima Junto com o ponta leite, travando Aqui no caso eu estou usando a chapa No vídeo em questão eu usei um parafuso de barra roscada no meio Que era uma tesoura aparente Então eu quero mostrar para vocês que a contra a flecha Não tem problema nenhum de não deixar essa folga que o pessoal se refere Quem faz com a folga também não está errado Também está certo, é que o meu sistema de trabalho é esse Inclusive antigamente os carpinteiros costumavam pregar uma tábua aqui Porque não tinha acesso a ferragem igual a gente tem hoje Então eles pregavam um chapuz cada lado aqui Unindo o ponta leite no arrochante Esse era o sistema feito antigamente Pela falta de acessibilidade que a gente tinha Em relação a ferragem, em relação as chapas Então eu estou com a minha tesoura aqui montada Vocês podem observar que eu coloquei já a antena de um lado ali Normalmente a gente coloca as duas junto Só que nesse caso para eu poder mostrar para vocês Eu coloquei um lado e vou colocar esse outro aqui Para vocês verem como que vai erguer o meio ali Fazendo a contra a flecha Aqui pessoal, eu coloquei esse sargento aqui Para poder segurar e não ter perigo da peça cair Vou fazer uma alavanca no centro Observe para vocês verem A peça descendo Chegou no apoio Dá uma olhada no meu calço Estava encostada no calço Olha o quanto ela subiu Isso daqui é o contra a flecha da tesoura Então quer dizer Ela está jogando o peso nos encaixes das extremidades E o meio subiu junto Porque a ferragem está travando o meio Vocês observam que o meio veio junto Porque está travado Então essa é a função da contra a flecha É distribuir o peso para as extremidades Vamos pausar o vídeo Eu vou pregar aqui E aí a gente continua com vocês Para a gente conseguir dar essa contra a flecha Eu tenho que aumentar Quando eu estou riscando a tesoura Ou eu calço o arrochante já com a contra a flecha Se eu for montar a tesoura no lugar Ou então eu tenho que aumentar aqui Nos braços Sempre na mesma proporção Depois na parte de cima ali A gente vai colocar a meia lua E a ferragem Outra questão que surgiu Uma dúvida esses dias É se eu posso calçar o meio da tesoura Ou então trabalhar com a tesoura apoiada na laje Tesoura pessoal Geralmente é trabalho apoiado nas extremidades Se eu calçar o meio Eu tiro toda a minha força da tesoura Por quê? Porque ela está jogando peso nas pontas Se eu criar um ponto de apoio no meio Ela não vai funcionar Por quê? Porque eu vou tirar a tração dela Então a tesoura tem que ter encaixe nas pontas E não pode calçar o meio Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um vídeo curto Só mesmo para esclarecer essa dúvida Mas na sequência eu vou Deixar algumas imagens com vocês De como está sendo feita a montagem de mais esse trabalho Um grande abraço sempre Fiquem com Deus E não deixem de acompanhar os próximos vídeos do canal E não deixem de acompanhar os próximos vídeos do canal Legenda Adriana Zanotto